O programa hoje tá uma delícia e nesse friozinho a gente tem que aproveitar pra ter muita informação, muita orientação e conteúdo. É por isso que doutora Fernanda Granja volta ao Você Bonita e o desafio de hoje é, falei pra ela, vamos eliminar a gordurinha abdominal? Por favor, todo mundo escreve pra gente dizendo, Carol, eu quero perder peso, eu preciso emagrecer, eu já fiz de tudo e não consigo. Calma, ela vai dar todas as dicas hoje. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora Fernanda Granja. Saudade de você. Ah, eu morro de saudade de você também. Ontem a Pamela esteve aqui, que trabalha com a doutora Fernanda Granja, a gente mandou beijinho, fizemos já a chamada da pauta de hoje e eu tava realmente ansiosa. Você sabe que fui eu que te pedi esse assunto, falei? Fernanda fala disso como ninguém, fala super bem, trouxe vários exemplos aqui e ela vai dar uma aula. Então pode começar a aula que estaremos todos ouvidos. Como é que a gente cuida da gordurinha abdominal? Da outra vez que eu estive aqui, a gente falou muito dos alimentos, né? E muita gente lá no blog perguntou, ah, mas como que eu incluo isso? Então hoje eu vou tentar ser mais prática pra gente conseguir falar melhor. A primeira coisa pra perder gordura abdominal, a gente tem que considerar o exercício. Sem exercício não dá pra perder gordura. Impossível. Não dá, não dá. Você pode até emagrecer, você pode, né, desinchar. Mas assim, perder gordura mesmo tem que ter exercício. E as vezes a pessoa pergunta, quanto de exercício que tem que ter? Infelizmente, tem que ser mais de 40 minutos. Mais de 40 minutos por dia? Não adianta todo dia. Não adianta eu falar, não, 20 minutos, meia hora é suficiente. Na prática não é suficiente. A não ser que seu treino de 30 minutos seja um treino com um personal, com um profissional que esteja te orientando e que seja um treino muito puxado. Uma caminhadinha de meia hora não vai fazer nem cócega. Não. Teve até uma pesquisa que saiu, que realmente reduz a gordura, né, 30 minutos. Mas na prática mesmo, né, quando a gente percebe, não adianta muito. Tá. Tem que ser uma dieta associada com atividade física. Agora, que atividade física, Fê, já que a gente tá citando exercício, a caminhada, pode ser a caminhada se a gente aumentar o tempo dela? Pode ser a caminhada. Só que pra perder gordura abdominal, tem que ter musculação junto. Hum, chegamos ao ponto. Ou um exercício funcional, ou um pilates, tem que ter alguma coisa de força, de treino junto. Não dá só pra fazer atividade aeróbica. Não dá. O aeróbico, ele emagrece, ele desincha e tudo. Mas gordura, ela é muito mais mobilizada na atividade com força. Então, é mais fácil de perder. Entendi. Na muscular, então. Tem que ter musculação. Então, não precisa ser aquela musculação, tipo, de ficar forte, aquela coisa, né? Mas tem que ser uma musculação direcionada pra perder gordura. Aí, só um profissional vai te ajudar. Tá. Então, hoje, eu até trouxe o frequencímetro e eu queria ensinar. Porque isso aqui é muito bom pra perder gordura. Olha, acho massa. Então, a pessoa vai, compra um desse, né? Tá, tem de várias marcas, todos os preços. A gente não vai fazer propaganda de nenhum aqui, mas já existem de várias marcas no mercado. Várias marcas. E não é tão caro. É verdade. Porque isso aqui dura... Eu tenho isso aqui há uns sete anos. Só troca a bateria com o tempo, né? Eu troquei a bateria esses dias. Sério? Eu uso todo dia. Caramba. Durou muito. Durou bastante. É verdade. Muito bom. Então, a gente... Eu não vou ligar ele aqui, mas isso aqui você coloca na cintura. Aqui assim, né? E aí, você vai fazer o exercício. Você coloca o relógio. Tá. E aí, o profissional, ele vai te ensinar, quando você comprar, a colocar todos os seus dados. No relógio. No relógio. Então, você coloca seu peso, sua altura, a sua idade, o seu sexo. Tá. E aí, com esses dados, ele vai medir sua frequência. Ok. Eu mandei uma tabelinha pra produção, se puder já colocar... Se a gente tiver aí, a Nina me avisa. Tá no ponto? Quando quiser colocar, a Nina me avisa. Só que, o que eu tenho uma dúvida que eu acho importante a gente lembrar é o seguinte. Quando a gente fala de frequência cardíaca, cada um tem a sua faixa de queima de gordura. É isso que vai mostrar na tabela? Vou ensinar agora. Ah, então tá bom. Vamos lá. Vamos pra tabela, então. Isso mesmo. Olha lá. Então, você vai calcular o seu relógio. E ele vai mostrar esses números que estão mostrando aí. Então, por exemplo... Gente, eu não enxergo. Não tem problema. Pode chegar mais perto, Fê. Ai, meu Deus. É os ossos. Olha lá. 20 anos. É, vamos colocar 30 anos. 30 anos. Então, o fat burn é a quantidade de gordura que você queima. Então, você tem que estar entre 114 a 167. Hum, entendi. Ali na faixa de 30 anos. Se você... 162. 162, tá. Se você passar do 162, você já tá treinando o cardiorrespiratório. Então, é pra corrida, é pra natação, é uma coisa de treinar cardio. O seu coração vai tá mais saudável. Vai queimar mais gordura ou não? Não. 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 Então, pra queimar gordura é dentro da faixa da idade. Dentro dessa faixa. Então, de 114 a 162. Tem outra tabelinha também. Tem outra? Vamos ver se a gente já consegue mostrar a outra. É só outra maneira de ler. Ah, tá. Então, as idades lá. Então, 20 anos. Você tem que ficar entre 130 e 160. Você não pode passar disso. Se você passar de 160, você tá treinando o seu coração. Que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas, pra perder gordura, você tem que estar nessa faixa. Se você tá menos de 130, o seu exercício tá leve. Que é o tipo a caminhada. Tá. Se eu caminho na esteira leve, eu vou a 110, 115. Tá, de frequência. Então, não tá perdendo gordura. Entendeu? Então, você tem que ficar nessa faixa. A minha faixa, que eu gosto, é até 146, por exemplo. Tá. Que é no máximo 162, mas 146, se você mantém 30 minutos, 146, que é um exercício intenso, você perde gordura. Perfeito. Então, frequencímetro, pra quem quer perder... A minha vai embora. Se eu não segurar o negócio... Vai, né? Porque, ó, aqui a gente, apresentando o programa, você colocar o frequencímetro em mim, certeza que tá em 130. É mesmo? Certeza absoluta. Aceleradíssima. Que bom. O basal é 100, quase. Que bom. É bom? Ótimo. Tá bom. Precisa magrelinha, assim. Tá queimando gordura, né? Vou apresentando e queimando. Mas eu acho que é uma dica legal pra gente começar a atividade física. Qualquer atividade, o pilates, a musculação tem que usar. Eu uso qualquer atividade. Eu sempre oriento meu paciente, se ele puder utilizar isso aqui, é um investimento que ele tá fazendo na saúde dele. Porque ele vai conseguir controlar. Diante disso, do exercício e desse cuidado em manter a frequência, a gente inclui a dieta. Perfeito. Vamos lá. Você trouxe só alimentos que a gente deve aumentar o consumo ou você trouxe os proibidos também? Não trouxe proibidos. Que bom. Não trouxe. Não tem proibido. Então, tudo que tá aqui é o que pode. Porque às vezes a gente olha, fica com alguma coisa na cabeça e depois fica, mas será que aquele podia ou não podia? Não. Então, usem e abusem do que está aqui. Claro que com a sua recomendação. E aí? Olha, pra perder gordura, você tem que ter os três grupos o dia todo. Então, tem que ter carboidrato, tem que ter proteína e tem que ter gordura. Só que gordura boa. Certo. Vou dar um exemplo. Se você fizer exercício e não tiver estoque de carboidrato, você vai ter fadiga e não vai conseguir fazer exercício. Tá. Então, carboidrato é muito importante pra quem faz atividade física. Muito importante. Você vai fazer exercício sem o carboidrato ou não? Não dá. Não dá. A gente precisa ter carboidrato pra queimar gordura. Tem até uma frase, não sei se eu já citei ela aqui, na nutrição, que é bem famosa. A gordura queima numa chama de carboidrato. Então, você precisa do carboidrato pra você poder mobilizar a gordura. Entendi. Então, o que carboidrato que a gente pode usar? Uma fatia de pão integral. Eu até trouxe aqui um pão bem integral pra você perceber. Uma dica que eu dou pra saber se o pão integral é ver o peso dele. Se ele for leve, não é pão integral. Então, quanto mais pesado for o pão, mais fibra ele tem. Isso é uma dica importante. Dica boa. E o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Tem que estar escrito na embalagem, né? O primeiro ingrediente de todos, farinha de trigo integral. Se tiver farinha especial ou farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, é a farinha branca. Não é a farinha integral. Não é a farinha integral. Olha, tem que ficar de olho nisso mesmo. Tem. Então, não compre pão que não esteja escrito isso. Certo. Então, uma fatia de pão, um copo de suco natural, as frutas, você pode escolher uma porcina, é uma coisa ou a outra. Se a gente comer o pão, tomar o suco e depois ainda comer uma fruta... Não, é muita coisa para perder gordura. Tá. Então, para a gente ter uma ideia. É claro que para cada um existe uma orientação individual. Mas dá para a gente falar. Mas dá para falar, não dá? Café da manhã, quantas fatias de pão pode? Então, para fazer exercício logo depois do café da manhã, a pessoa acorda e faz exercício. É uma ou duas porções de carboidrato. O que é uma ou duas? Uma fatia de pão e um copo de suco, ou duas fatias de pão, um pouquinho de geleia, ou duas frutas. Tá. Que são as porções. É. Quando a pessoa tem um metabolismo muito lento e ela não sente tanta fome de manhã, eu sempre oriento a tomar suco. Eu acho melhor o suco do que o pão. Porque o suco... Comer o pão sem estar com fome. Não, porque o suco tem mais nutriente e ele dá mais energia. E ele estoca glicogênio no fígado, então é bem melhor o suco do que o pão. Mas tem gente que fala para mim, afinal, só o suco eu passo mal, eu preciso do pão. Aí você coloca o pão. É, eu preciso mastigar. De manhã acordar, mastigar. Pode ter uma proteína junto com esse pão? Não. Não? Antes não. Não? Não, para perder gordura não. Não pode ter o peito de peruqueijo branco? Não, para perder gordura não. Não pode. Não pode ter nada no pão. Não, geleia da rete. É, então, geleia pode colocar. É, uma coisinha pouca. Uma coisa que eu gosto muito de indicar é o óleo de coco. Tá. Porque ele é um tipo de gordura saudável, né, que ele tem ômega 9, ômega... E aí você coloca como se fosse uma manteiga e faz o exercício. Ah, legal. Ou então você coloca o óleo de coco no suco. Às vezes a pessoa quer tomar um suco, coloca e vai fazer exercício. Olha, então o óleo de coco pode ajudar a queimar mais gordura quando ingerido antes? Sim. Porque o óleo de coco, ele tem ômega 9 e ele vai mobilizar essa gordura corporal. Não só o óleo de coco, o azeite também. Então, às vezes a pessoa quer... Eu estou esquecendo o azeite. Ela quer colocar azeite no pão. Então, ótimo, não precisa do óleo de coco, usa azeite. Tá. Só que azeite extra virgem de embalagem escura. De embalagem escura. Nunca embalagem clara. Se ficar na embalagem clara, oxida. Oxida, não adianta. Aí você está pegando calorias, você não está pegando ômega, que é o que a gente precisa nessa hora. Entendi. Boa dica. Então, você coloca isso e vai fazer exercício. Tá. Acabou o exercício. E aí? Calma aí. Calma aí. Eu esqueci de falar outra coisa. Antes do exercício, você pode utilizar chá verde, cafeína. Ah, a gente pode tomar um café da manhã, né? Então, tem um café e um chá verde aqui. Tá. Se você não quiser tomar, você pode usar em cápsula. Só que as cápsulas tem que ter indicação, né? De uso. Então, eu não vou falar quantas cápsulas você vai tomar. Mas tem muitos termogênicos que funcionam bem por causa da cafeína. Não é uma coisa ruim pra quem quer perder gordura. Então, um cafezinho de manhã vai super bem. Vai super bem. Legal. E se a gente colocar um pouquinho de leite desnatado, a gente perde... Aí é proteína. Ah, aí vai misturar. Vai, não pode. Não pode. Não. Nossa, eu tô fazendo tudo errado. É porque você corre. A gente vai descobrindo. Mas pra corrida pode? Aí pode, seu objetivo é outro, entendeu? Aí muda tudo. É, depois a gente conversa. É, vamos falar de perder gordura. Perder gordura abdominal, que é o mais importante. Tá bom. Quais chás a gente pode consumir? Chá verde, chá de hibiscos, chá de oliveira. São os meus preferidos. Os preferidos. Antes da atividade física, pra dar uma acelerada. Pra dar uma acelerada. Porque você tem que ter pique pra fazer, né? Não é que ele vai fazer milagre, é que ele vai te dar pique. Então, outra coisa... Aí vai lá, fez o exercício. Depois do exercício, o que você pode utilizar? Aí é proteína com carboidrato. Só proteína não adianta. Então, ir lá e tomar um shake de whey, de proteína hidrolisada ou isolada, não adianta. Você tem que bater ele junto com a fruta, ou com água de coco, ou bater ele e comer um pão, por exemplo. Aí você faz seu café da manhã, entendeu? Entendi. Por isso que eu gosto de indicar só o suco antes. Porque depois você vai tomar o café da manhã. Você vai dar fome, né? É. Você vai tomar o café da manhã. Pra perder gordura, você tem que esperar uma hora após o exercício. Pra comer? Não pode ser meia hora. Meia hora é pra quem quer ganhar massa muscular. Tem gente também, que já é magrinho, quer perder gordura e quer ganhar massa muscular. Aí você pode comer 30 minutos antes. Mas se você não tá na fase de ganhar massa muscular... Só de perder? Só de perder uma hora depois. Tá. Aí uma hora após, você inclui a proteína junto com o carboidrato. Aí a gente entra com leite desnatado, com iogurte, com queijo branco, com peito de peru, se você gostar. Eu não gosto muito de indicar o peito de peru, gosto de outras fontes de proteína. Atum é legal, omelete é legal. Um franguinho desfiado. Tem gente, muita gente que come frango. Eu adoro. Grelho, desfio. Tem muita atleta que come frango. Nossa, eu amo. De café da manhã. Não assim, não tão cedo, né? Já um pouquinho mais no meio da manhã. No meio da manhã, é ideal. Já vai super bem pra mim. É, e aí você pode utilizar cereais integrais nessa hora. Colocar germe de trigo, colocar, tipo assim, não comer só pão. Você não precisa só do pão. Você pode incrementar seu iogurte, colocar outras coisas, entendeu? Tá. Se for uma pessoa que não tem muita fome de manhã, pode colocar o iogurte com germe de trigo, comer uma fatiazinha de queijo branco ou tofu. Agora assim, a salada, tá? A gente fala da salada, que tem que ter salada, porque salada emagrece, tá, tá, tá. Tem que realmente começar com uma salada pra já dar uma saciada e comer menos as outras coisas? Sim, no almoço, de preferência, no jantar. Não tem como escantar. Não tem, não. Não, né? Porque quanto mais fibra, mais gordura você pede, mais açúcar você metaboliza. E à noite, fazer uma refeição leve. Você só pode comer carboidrato à noite se você fizer exercício de manhã, tipo uma corrida como você. Aí tudo bem. Se não, não pode. Não, se for só musculação e uma esteirinha, não come carboidrato à noite. Ouviram meninos e meninas a cara da gente? E à noite, agora eu não fui dar vontade de comer, de repente uma massa, né? Então tem que fazer as sopas, né? Tem que fazer as sopas. Você viu, né? Que eu já postei todo dia, tô fazendo um caldinho diferente. É, eu também faço. Não é muito bom? Melhor. Quais caldinhos, assim, que você já pode dar de dica pra gente fazer agora no inverno? Então, caldinho de bebê mesmo. De bebê, né? Legumes, pouca carne e muito legume. Tá. Muito legume, como se fosse fazendo pra um bebê. É o melhor. Cebola, alho, gengibre, botão, pítero e tomate. Abóbora que dá liga, chuchu dá muita liga, cebola dá muita liga. Você não precisa colocar batata, mandioca. É verdade, não. Batata, mandioca também não coloca. É, você põe tomate, chuchu, abóbora e cebola. São os que mais dão liga. Cenoura pode um pouquinho? Pode cenoura, beterraba, é menos calórico. Tá. Vou fechar só com uma perguntinha que chegou aqui, muito legal. Que é da, deixa eu ver, da Marcela. Marcela, um beijo pra você. Ela diz assim, olá Carol, não preciso nem dizer que amo o seu programa e o jeito animado que você o conduz. Ai, que fofa, obrigada. Você é demais e além de tudo, é minha companheira de todos os dias. Estamos sempre juntas. Ai, adorei isso. Obrigada mesmo. Minha dúvida para o quadro de nutrição. Estou em processo de emagrecimento com acompanhamento de nutricionista e um personal. Gostaria de saber se o treino com carga influencia diretamente na balança, uma vez que há o ganho de massa magra. Isso faz com que o processo de emagrecimento fique mais lento ou mais saudável? Obrigada. Carol, parabéns a você e toda a equipe de produção, pois o programa todos os dias é imperdível. Um grande beijo. Marcela Couto, de Três Corações, Minas Gerais. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho, adorei, viu? E aí, Fê, deve ter muita gente que vai se identificar com o caso da Marcela, né? No caso dela, o que acontece? Você vê o seu peso aumentar na balança mesmo, porque você ganha massa muscular. Mas quanto mais massa muscular você tem, mais caloria você gasta. Então o processo de emagrecimento é mais rápido quando você ganha massa muscular. Por isso a musculação é tão importante. Mas tem um porém. Como que eu vou saber se eu estou emagrecendo? Medidas. Não é subir só na balança? Não é balança. Balança é o de menos pra quem tá perdendo peso. É medida. Então você tem que ver sua roupa, você tem que se medir, você tem que fazer avaliação física de dois em dois meses, três em três meses, fazer uma impedância, não sei. Mas medidas é o que resolve. Aquela calça jeans que não tava entrando, que tava apertadinha no gumbum, pode ser uma excelente balança, né? E às vezes você tá mais pesada e você tá entrando na calça jeans. Então medidas é um bom... Perfeito. Arrasou mais uma vez. A doutora Fernanda Grande, eu falei que ela ia dar uma aula. Gente, sigam aí todas as dicas, tudo que a gente colocou na mesa hoje, porque de fato isso só vai ajudar. E se a gente aprende uma vez, a gente leva pro resto da vida, não é, Fê? Ah, é. Fica. É maravilhoso. Pra sempre. Volte logo. Volto. Eu vou passar pra vocês o site, quem quiser entrar em contato com a doutora Fernanda Granja, que é nutricionista clínica funcional, esportiva e materno infantil. Que graça. Vem falar, né, de criança. Tu amo falar, porque as mamães estão malucas aí com o que dá pra escrever pra criança, ainda mais agora nas férias. Quem quiser entrar em contato com a Fê, basta acessar www.doutora, com o doutora abreviado, fernandagranja.com, doutorafernandagranja.com. O telefone 0, operadora 11, 3628 4350, 3628 4350. Isso. Muito obrigada. Arrasou. Mais uma vez. Volta logo. Volto. Já tá marcado. Tô com ciúmes, hein, cê sabe, hein. Já tá marcado. Ai, que delícia.